Olá, segue a nossa linha de antenas aqui ó, antenas, cargas de RF, divisores, baloons, tá? Aqui ó, antenas de polo né, pra rádio difusão, tá? Rádio comunitária, mistura UHF, guarda-chuva pra proteção do conector Nossa série aqui de antenas Dual Band, tá? Ó, dipolo, alto desempenho aqui, tá? 1.5 dB em UHF e 5,5 dB em UHF, tá bom? Ó, alto desempenho, efeito pra durar no tempo aqui ó, aço inox, as duas varetas Essa tá em aço e banha da cobre, mas vou trocar por inox também Aqui a mesma solução, tá? Ó, aqui a conector HF interno Tem o efeito guarda-chuva né, e é isso aí ó, feito pra durar Essa vai só a antena né, o cabo vendido a parte, e essa vai com o cabo e você solicita Vendemos aqui com comprimento de 5 metros, mas pode solicitar outros tamanhos e negociamos a parte aí gente É isso aí, alto desempenho né, aqui antenas também móveis aqui pra uso diretamente no HT né Aqui tá adaptado pro conector BioFing né, ó, o conector SMA aqui, banhado a ouro Ó, tá? Você rosqueia diretamente no HT pode usar aqui, Dual Band também, tá? Ó Tem a versão aqui pra PX, tá aqui do lado, tem a linha de divisores, tá? Pra projetos indoor aí, distribuição de RF aí, tá? Tem que a versão N e UHF, tá bom? Pense na sua necessidade aí E as cargas de RF, tá ó Tem desde 50W até 500W, sem passos né, de 50, 80, 100, 150, 250, 350, 300W e 500W E outras potências, por favor solicitar aí, tá bom? Nós desenvolvemos também aqui nossa empresa aqui Aqui é um Balloon E1T1 né, ó Contato metálico diferencial do mercado aqui né, contato banhado a ouro Conector banhado a ouro também ó É isso aí ó, produtos de alta qualidade e alto desempenho, feito pra durar Aqui é uma carga de potência maior né, tá vendo que o dissipador é maior Pra gente comparar um aqui ó Até 150W, 250W E esse aqui é dissipador único Tá? Desde 50W A 500W é o mesmo dissipador Aqui é padrão 2U Você pode encaixar no bastidor aí com 2U E tem a versão também ó, com UHF E E1T1 também, tá? O E1T1 tá aqui do lado aqui ó, tá? Esse tá o protótipo ainda, não tá em linha ainda de montagem É isso aí gente, um abraço aí, gostou? Dá um like no canal aí Sempre produtos aí Novos para sistemas celulares, rádio de comunicação, tá? E distribuição de RF Um abraço a todos aí, até a próxima aí Gostou? Inscreva-se no nosso canal e dá um like aí ó, um joinha aí, tá bom? Abraço a todos aí, tchau tchau Até a próxima, valeu